Muito boa noite, o Premier mostra pra você o Campeonato Mineiro 2020, é a terceira rodada do Campeonato Mineiro, primeira fase da competição. O Cruzeiro enfrenta o Vila Nova hoje aqui no Mineirão, em Belo Horizonte, um duelo que tem quase um século. 24 graus é a temperatura na capital mineira, Cruzeiro e Vila Nova já já estarão em campo, Cruzeiro tentando a segunda vitória na competição, o Vila Nova tentando a primeira vitória no Campeonato. Vila Nova perdeu na primeira rodada e o Cruzeiro venceu na primeira rodada, agora os dois times vão se enfrentar aqui no Mineirão. Os dois times não jogaram no fim de semana, em virtude da chuva, chuva fortíssima que caiu na região metropolitana no fim de semana, agora estão prontos pra entrar em campo mais uma vez. Cruzeiro com o time reformulado, torcedor do Cruzeiro quer ver mais dessa nova equipe do Cruzeiro, com novos jogadores, a garotada, alguns agradaram bastante no primeiro jogo do Cruzeiro no Mineirão. Aqui no jogo, a bola vai rolar pra mais um jogo do Campeonato Mineiro e vamos lá! Atacou o Paulinho, tenta o primeiro bom, ataque a equipe do Vila, rebateu com o pé canhoto o Léo, ajudando o outro. Olha a bola na frente com o Maurício, batendo de fora da área e a bola foi por cima da bola. Ronieri vem a bola por cima, Léo tenta subir, subiu também o Rafael. Bruno Smith bateu de fora da área, a bola desviou e já ia matando o Fábio, muito perto da trave. Na grande chute, ele bateu forte, a bola bateu nas costas. Esquerda, bom drible do Rafael Santos, arriscou de fora, Vila respalmou, Maurício de cabeça, mais uma vez. Foi no meio do gol, o Vila rebateu e depois o Rafael Santos pra bater de fora, o Vila respalmou. E na sequência o Maurício com o Edilson, limpou bem, abriu pra fazer o cruzamento, jogou na área. Chegou o Alexandre Jesus também no combate, cruzamento pra área. Rodriguinho tentou chegar, Maurício bateu! Outra vez chegou o Maurício, observando, olhando, foi o Ricardo Vilar, o goleiro do Vila. Meia lua, aí chegou o Maurício batendo de canhota. Bola com o Rodriguinho, bateu de canhota, tava ligado, o 4 na área. Cruzamento, o Alexandre Jesus tentou subir, pensa a jogada, toca pro Rafael Santos com o pé canhoto. Tentava cruzar, o Edilson se joga na bola, se esforça, ela sai e olha a encarada aí, olha a encarada. A arbitragem foi lá pra, pra apartar. Vamos dar uma estressada. Já não tava valendo, o jogo já tava parado. Tentava o Edilson na área, tentou limpar, tá no chão. Cruzeiro tá pedindo o pé. Girou e tocou na esquerda, com o Rafael Santos, no cruzamento. Cruzeiro vai chegando, e chegando bem, com o Elton na linha de fundo, toca pro meio, a bola foi na... Adriano, Maurício, vai pegar dali, de canhota, arriscou. O Elton tira, aí o Marco Antônio limpou bem a jogada, cruzou de pé canhoto. E toca pro gol! Gol! Gol pro pé canhoto, fez o cruzamento, o Elton na tentativa de tirar, mandou pro próprio gol. O Cruzeiro tava com tanta dificuldade pra mandar a bola pra dentro.